O seu laboratório vaza o modelo e ele vai escanear esse modelo para que a gente possa, então, o que? O laboratório nos envia o STL, a gente pega o Daicon da tomografia e o STL, então, do modelo e vamos encaminhar isso via internet, por e-mail, ou por e-transfer, ou por, depende, a central de planejamento que vocês forem utilizar. A central de planejamento, então, vai receber o Daicon e o STL, esses arquivos, e vai fazer o planejamento inicial e aí vocês vão o que? Somente corrigir a posição desse implante. É muito importante o que? A gente avaliar esses modelos se a gente não tem falhas, né? Muitas vezes bolhas positivas até passam, mas a gente não pode ter falhas. Olha aí a superfície oclusal, né? Então, é muito importante a gente avaliar por quê? Porque o guia aqui, ó, nesse caso, o guia se assenta de fora a fora. Vocês vão ver que depois eu seccionei o guia aqui no meio porque eu fiz um lado e depois de um período eu realizei uma outra cirurgia do outro lado. Por quê? Como era extração e colocação de implante, região posterior. Esse caso acho que foi feito há quase dois anos. Então, a possibilidade de oclusão, então, para não deixar a paciente com os dois lados, né? Então, a gente, para não ter sobrecarga, eu fiz um lado e depois o outro lado. Então, a gente faz o STL. Olha aqui a imagem, então, de um STL. A imagem, né? O STL é o quê? É como se fosse a moldagem, o modelo do nosso paciente, só que transferido, então, para a linguagem do STL, que a gente pode utilizar isso num software para levar essa imagem para dentro de um computador. E aí E aí E aí Obrigado.